Seja bem-vindo ao canal Quiz Médico 360, seu espaço para aprender medicina de forma inteligente. Sistema Digestório Sombrio. Este é o sexto de um total de 10 vídeos sobre anatomia humana. O sistema digestório processa tudo o que ingerimos, mas cada órgão guarda segredos sombrios da nutrição e metabolismo. Você consegue desvendar os mistérios do sistema digestório humano? Prepare-se para o quiz mais sombrio da anatomia digestiva. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com colegas de estudos. Vamos então começar! Questões mais respostas mais explicações. Pergunta 1. Qual é a primeira etapa da digestão química das proteínas? A. Boca. B. Estômago. C. Intestino delgado. D. Fígado. Resposta. B. Estômago. Explicação. O estômago produz ácido clorídrico e pepsina, iniciando a quebra das proteínas. Pergunta 2. Qual órgão secreta bile para a digestão de gorduras? A. Fígado. B. Pâncreas. C. Estômago. D. Intestino delgado. Resposta. A. Fígado. Explicação. A bile emulsifica gorduras, facilitando a ação de enzimas digestivas. Pergunta 3. Qual órgão armazena e concentra bile antes de liberá-la no dodeno? A. Pâncreas. B. Vesícula biliar. C. Fígado. D. Estômago. Resposta. B. Vesícula biliar. Explicação. Atua como reservatório de bile para a digestão de lipídios. Pergunta 4. Qual órgão produz enzimas digestivas e hormônios reguladores da glicose? A. Fígado. B. Pâncreas. C. Baço. D. Intestino delgado. Resposta. B. Pâncreas. Explicação. Produz amilase, lipase, tripcina e hormônios como insulina e glucagon. Pergunta 5. Qual órgão é o principal local de absorção de nutrientes? A. Estômago. B. Intestino delgado. C. Intestino grosso. B. Fígado. Resposta. B. Intestino delgado. Explicação. Nutrientes absorvidos entram na circulação através das vilosidades intestinais. Pergunta 6. Qual órgão armazena e elimina fezes? A. Cólon ascendente. B. Reto. C. Fígado. D. Estômago. Resposta. B. Reto. Explicação. Última porção do intestino grosso, responsável pela eliminação fecal. Pergunta 7. O que é o esfíncter esofágico inferior? A. Válvula que controla a saída de bile. B. Músculo que impede refluxo gástrico. C. Conexão entre estômago e intestino delgado. D. Artéria do estômago. Resposta. B. Impede refluxo gástrico. Explicação. Bloqueia o retorno do conteúdo ácido do estômago para o esôfago. Pergunta 8. Qual órgão é responsável pela absorção de água e formação de fezes? A. Intestino delgado. B. Intestino grosso. C. Estômago. D. Fígado. Resposta. B. Intestino grosso. Explicação. Absorve água, sais minerais e forma matéria fecal. Pergunta 9. Qual estrutura conecta o estômago ao dodeno? A. Cardíaco. B. Pilouro. C. Esfíncterílio secal. D. Seco. Resposta. B. Pilouro. Explicação. Controla a passagem do quimogástrico para o intestino delgado. Vamos agora à nossa última pergunta desse desario. Pergunta 10. Qual é a função do intestino delgado? A. Digestão química e absorção de nutrientes. B. Produção de bile. C. Armazenamento de fezes. D. Filtração do sangue. Resposta. A. Digestão e absorção. Explicação. Local onde a maior parte da digestão química e absorção de nutrientes ocorre. O sistema digestório mantém a vida e fornece energia, mas também esconde mistérios que poucos percebem. Você desvendou os segredos ocultos ou se perdeu nas sombras do sistema digestório? E aí, acertou quantas questões? Se gostou do conteúdo, favor compartilhar com pessoas que você gosta e se inscrever no canal QuizMédico 360. No próximo vídeo de anatomia, você vai aprender o sistema endócrino oculto, o sétimo vídeo da série. Você consegue desvendar os enigmas hormonais do corpo humano? Te vejo no próximo encontro. Até lá!